Música Um dos sintomas da convivência diária com a violência é o medo. Sentimento que não afeta apenas quem foi vítima. Ele está presente em pequenos gestos, na mão que aperta a bolsa, no apressar do passo, na mudança do itinerário quando a noite cai. É o que os especialistas chamam de percepção do medo. Depois que teve a casa arrombada duas vezes, Thelma virou refém do próprio medo. Investir em segurança se tornou prioridade. Aumentou o muro da frente, colocou cerca elétrica, portão automático, alarmes nas portas e janelas e ainda comprou dois cães. Você se sente violado, você não sabe a quem recorrer, não é só o prejuízo material que fica, é toda uma situação psicológica que você sofre com ela. A rua onde Thelma mora fica no bairro Celso Machado, região noroeste da capital. E é considerada tranquila. O número de ocorrências de assalto é pequeno por aqui, segundo os moradores. Bem menor que o medo das pessoas. O fato de saber que um vizinho foi vítima de algum tipo de violência, faz com que o sentimento de insegurança se espalhe. E a tendência é que os moradores se tranquem cada vez mais. As casas super protegidas. Uma, duas cercas. O que mais espalha é o medo. A segurança nem tanto, mas o medo trabalha. Se eu for assaltar dele aqui, eu vou ficar com medo de eu ser assaltada também. A defesa é uma reação em cadeia. Nas ruas dos centros urbanos, nem sempre a pressa é o ritmo da modernidade. É também a cadência do medo. Eu ando só assim, olhando para um lado e um para o outro. Sempre desconfiado. Sempre. Aí sempre tem medo. Estar sempre em alerta. Bolsa junto ao corpo. Escudos contra os roubos e assaltos. De acordo com as pesquisas e estatísticas, esses são os crimes presentes no dia a dia das cidades. Os que mais incomodam. A gente está desprevenida. Vem um e assalto. O ambiente urbano desordenado, sujo, aumenta o temor nas pessoas. O cidadão acaba encurtando caminhos e perdendo espaços. Saio do serviço, vou embora direto para casa. Não paro em lugar nenhum. Cada vez mais a gente vai tendo um tipo de sociedade que privilegia a dimensão privada. A dimensão pública está ficando cada vez mais em desuso nesse tipo de sociedade por causa desse excesso de segurança. A cada momento do dia, as diversas faces da violência urbana pontuam o nosso comportamento. De dia, ande com cuidado e não fale com estranhos. À noite, evite sair de casa. Caso contrário, tranque as portas. Se for assaltado, não reaja. Entregue tudo. Medo dá de sair de casa e não saber se você vai voltar. Mas, afinal de contas, será que nós superestimamos a violência? Sentimos mais medo do que realmente deveríamos? Com quem vai nos ajudar a encontrar respostas é Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, que é socióloga e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, Ludmila. Tudo bem? Boa tarde, Raquel. Tudo bom? Ludmila, e se é possível sentir mais medo do que o necessário? E por que esse fenômeno acontece? Olha, nos grandes centros urbanos é natural que as pessoas sintam medo, né? Primeiro, você tem muito mais chances de ter um parente que sofreu alguma vitimização por crime. Você tem mais chances de ter um amigo ou conhecido que já foi vítima de um crime. E a proximidade dessa notícia faz com que as pessoas tragam esse evento para muito próximo a elas, né? Então, o fato do meu pai ter sido vítima de um crime faz com que eu imediatamente sinta que eu sou a próxima vítima. Não necessariamente a violência naquela região, naquele local, não precisa ser tão absurda. A pessoa sente medo simplesmente porque a ideia foi passando de uma pessoa para a outra. Exatamente. Ou seja, se você tem acesso a informações que te dizem que naquele lugar houve uma certa vitimização, houve um... alguém foi vítima de um crime, a probabilidade de você sentir medo é muito maior do que em locais onde não se tem notícia de crimes ou ninguém fala sobre a vitimização por crime. Agora, Ludmila, tem também aquelas pessoas que não sentem medo. E onde nós, nós cidadãos, onde é que a gente não sente medo? Olha, os dados das pesquisas de vitimização realizadas no Brasil como um todo e a grande pesquisa nacional de vitimização, que nós estamos começando a analisá-la agora, eles demonstram que as pessoas não sentem medo em casa. Dentro de casa ou de pertinho de casa? Dentro de casa é o local onde elas não sentem medo, né? Ou seja, onde mais de 90% dos indivíduos se dizem muito seguros dentro da sua casa, seja sozinha ou seja acompanhado. No seu bairro, a segurança, o sentimento de segurança também é bastante elevado. Ou seja, quando os indivíduos estão circulando em áreas que eles conhecem muito bem, próximo às pessoas que eles conhecem muito bem, eles tendem a se sentir seguros. Agora, a partir do momento em que eu vou perguntando ao indivíduo como que ele se sente quando ele começa a circular pela cidade, em distintos momentos do dia, ou seja, de manhã, de tarde e de noite, o que a gente percebe é transitar num bairro que eu não conheço à noite é a situação que causa maior sentimento de insegurança nesse indivíduo. E às vezes não tem tanta criminalidade naquela região. Não, isso não tem muita relação com a criminalidade específica daquela área. Ou seja, eu vou a um bairro que eu não conheço, né? É a primeira vez que eu estou indo lá. Estou indo à noite, eu tendo a sentir mais medo, independentemente da quantidade de crimes que foi registrado naquele bairro. Muito bem. Agora, a partir dos anos 90, a gente notou mudanças no padrão da criminalidade do Brasil. O que mudou aí? Qual é a explicação para essa mudança? Olha, primeiro, os crimes como um todo cresceram. Ou seja, eu tenho mais crimes e tenho também uma melhor taxa de notificação. O que é isso? As pessoas também noticiam mais os crimes às polícias, né? Ou as polícias também têm uma função mais proativa no sentido de registrarem melhor esses crimes, né? Então, além de ter aumentado, as taxas são maiores porque tem essa melhoria no registro também. Mas o que mudou é que antes, na década de 80, década de 90, os crimes contra a pessoa, por exemplo, homicídios, respondiam por um percentual maior no total de crimes violentos do que contra os crimes contra o patrimônio. Então, antes, eu tinha 100 crimes, eu tinha, por exemplo, 30 crimes contra a pessoa e 30 crimes contra o patrimônio. Hoje, essa relação é inversa. De 100 crimes, eu tenho 70 que são contra o patrimônio e 30 contra a pessoa. Os crimes agora são motivados pelo dinheiro, o criminoso que é dinheiro, que é um patrimônio, é uma coisa assim? Bom, na realidade, como os crimes cresceram como um todo, o que eu posso dizer é você tem mais crimes e nesse cômputo total, as pessoas deixaram de resolver ou deixaram de praticar mais crimes contra a pessoa e praticam mais crimes contra o patrimônio. Bom, Ludmila, você vai continuar com a gente nessa edição, nós vamos falar muito ainda sobre violência.